Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Edmar Reis, estamos aqui na praia do Gravatai Navegantes quarta-feira um sol aí bom um parcial nublado aí por lá também nublado, indo pro lado oeste catarinense marzão com a cor bem clarinha aí tem umas chamas aqui, vocês podem ver tem uma fumaça aqui a gente acabou de ver aqui que pelo que a gente viu no diarinho aqui as coisas aqui, a Boate Arung pegou fogo e foi contida totalmente pelas chamas aí essa fumaça escurona aí é a fumaça lá da tela lá e a fumaça preta tava daqui da praia que tava um pouquinho mais forte então a a Boate Arunga é a casa de show Arunga aí de música eletrônica pegou fogo aí vamos dar uma voltinha em Tarnis do Gravatá pessoal jogando a Boche aí todo dia eles jogam aí esse horário e no finalzinho da tarde também deixa aquele like se inscreva aí no canal ativa aí o sininho das notificações pra ajudar no fortalecimento a divulgação dos conteúdos sempre ontem à tarde aí a maré é muito alta uma virada aí não tem ponta à tarde aí agora hoje olha isso aí tá melhorzinho um pouquinho o pessoal ainda curtindo a praia curtindo o dia aproveitando esse solzinho logo pela manhã agora são onze horas e seis minutos muitos turistas ainda na cidade ainda tem gente que tá de férias ainda outros vão começar a ir embora hoje a barraquinha amarela o rapaz deixou tirou as coisas dali porque a maré tava subindo muito deixou só a estrutura da barraca ali só olha aí esse paraíso aí aqui em Zana Catarina olha o Hulk tá indo ali com o seu trailer ali de drinks escapando um pouquinho aí da da maré que tá subindo aí um pouco aí né olha ele quem nunca tomou uma caipirinha do trailerzinho do Hulk aí deixa nos comentários aí olha aí seu trailer motorizado aí maré pra cá tá bem tranquilo o pessoal na praia curtindo aí o reiaco aí a prefeitura já pintou quase tudo falta só um pedacinho só pra pintar todo o calçadão de madeira aí vídeos novos novos aí depois aí pessoal Pissarras, Barra Velha daqui de Penha também depois a gente vai dar a idinha lá na no Trapiche lá na Praia da Paciência lá na Praia também da Paciência pessoal curtindo aí o pessoal fala que o ano pro Brasileiro começa depois do Carnaval então vai começar hoje né a galera a galera aí povoando a praia aí o Austin's Towers onde o Leonardo comprou com um AP aí deixa aquele like se inscreva aí no canal pessoal ative o sininho das notificações para ajudar no fortalecimento a divulgação sempre dos nossos conteúdos muitos conteúdos da região das praias cidades tem bastante na praia ainda infelizmente aí pelo que a gente leu que agora é a mesma aí só ressaltando a Boate Arung acabou de pegar fogo lá na Praia Brava basicamente lá no canto do morcego a gente até saiu aqui na praia pra dar uma volta aqui e infelizmente deparamos com uma nuvem preta aqui a gente foi pesquisar aqui e a Boate Arung estava em chamas lá quando essas nuvens vêm do oeste catarinense aí na tarde com certeza vai ter uma uma virada de tempo aí o tempo está bem fechado lá pra lá e pro lado sul que está mais aberto mas essas viradas ontem estava do mesmo jeito e a tarde a gente fez um vídeo aqui estava maré muito alta um mar bem agitado praticamente aí e essa altura dessa areia era até lá embaixo praticamente aí as ressacas do mar foi tirando a areia olha a altura que está isso aqui olha era de fora a fora no mesmo nivelamento até lá no mar olha olha que altura até a restinga está sendo retirada devido aí as forças aí da da maré alta a marizinha é forte olha aí desde quando a gente viu colocando isso aqui a primeira vez fizemos o vídeo aí estava novinho e agora já está tudo aí contido pela ferrugem devido à marizinha aí pessoal do pedal aí né Edmar pessoal do pedal não estou com a minha copilota de fala com o piloto de fala ficou em casa ela falou que está cansada e assim está o gravatar aí pessoal deixa aquele like se inscreva aí no canal ativa aí o sininho das notificações ela está ajudando o fortalecimento da divulgação sempre dos conteúdos quarta-feira essa é a virada aí porque devido a melhoria que estão fazendo lá na prefeito José Juvenal Mafra valeu muito obrigado uma boa semana e até os próximos vídeos curtam nessa página no Instagram está no link do vídeo e as nossas outras mídias sociais e valeu muito obrigado e até o próximo me Obrigado.